A bola vai rolar, tá em jogo pra você ligado na Globo, o clássico Botafogo e Corinthians. Muito eficiente nessa posição, boa bola para o Guerreiro, passe do Martínez, chegou pra fazer a cobertura, o Dora, a cabeçada perigosa, pegou, largou e foi buscar o Jefferson. Jefferson, cabeçada firme e forte do Martínez e a defesa do Jefferson. Com o Felipe Gabriel, que jogava lá na direita, vai sobrar a bola pro time do Botafogo. A primeira jogada que levanta o torcedor do Botafogo, deve ter feito o torcedor do Corinthians naquela, pelo menos um olho ele fechou pra ver o que o juiz ia marcar. Na disputa do Elkerson, ele ficou no chão, o Sandro Ritchie mandou seguir o jogo. Vai fazer o passe lá na direita, boa subida do Lucas. Chegou, tirou do Martínez, bateu pro gol, o Cássio cai e pega. Agora a jogada do Felipe Gabriel. Voltou o time do Botafogo. Gabriel fez o passe, a chance do Sidorff. Gol, Sidorff, do Botafogo. Na volta ao time, depois de duas rodadas fora, aproveitou a avançada pela esquerda, o cruzamento. Ele chega e dá um tapa na bola, aquele tapa de quem sabe onde está e sabe o que quer da jogada. Um toque firme, sutil, depois do cruzamento do Gabriel, o Sidorff manda pro fundo no gol. Abre o placar ao Botafogo, Sidorff, um para o Botafogo, zero para o Corinthians. O quinto gol do Sidorff no campeonato. Tem muita consciência, sabe jogar um pouquinho, né, Caio? Joga muita bola. É experiente, tem 37 anos, mas fôlego de um menino, se apresenta, entra na área. E o sistema defensivo do Corinthians começou um pouquinho desligado. São só cinco minutos, mas é a terceira chance que o Botafogo chega ali com perigo. É de longe, ele só joga lá pra dentro da área. Buscando o lance aéreo, o Martínez tentou botar dentro da pequena área, Jefferson no rebote. Gol! Guerreiro! Do Corinthians! O primeiro toque de cabeça foi do Fábio Ferreira. Aí a tentativa do Corinthians fazer o gol com o Paulinho, no rebote de Jefferson, que fez uma bela defesa. Ela não ganhou distância e o Guerreiro tava livre, solto na pequena área e cabeceou pro fundo do gol. O Guerreiro abre o placar, faz o primeiro gol dele com a cabeça do Corinthians, se eu não estiver enganado. Não lembro de outro do Guerreiro. Empata o jogo. Foi rápido o Corinthians no empate. Tentou o giro, conseguiu escapar do Jadson. Boa jogada do Edenilson, voltou no Douglas. Arrubou pro Romarinho a posição legal, ele bateu pro gol, o goleiro pegou no rebote, pênalti! No rebote, o juiz vai dar penalidade máxima para a equipe do Corinthians. E você vê que ele não tá reclamando o Jefferson de ninguém, porque a posição do Romarinho é ótima, é perfeita. Olha o chute, a defesa. O Lucas fez pênalti no Martínez, Arnaldo. É, o Lucas fez pênalti, mas eu quero ver a posição do Martínez quando o jogador Romarinho bate no gol. Vamos repetir o lance? É, se a gente estiver de novo no ângulo do impedimento, porque a posição do Romarinho é legalíssima. É, mas o segundo, quando ele bate em gol, o jogador que sofre o pênalti, se ele tiver à frente, vamos ver a cobrança primeiro, pra depois ver. O Douglas lá do Corinthians na esperança do time passar frente no placar, partiu o Douglas, pé esquerdo na bola, pro gol! Douglas, do Corinthians! No empate, Douglas Jefferson! O Jefferson até acertou! Foi bem lá pro canto esquerdo, mas o Douglas bateu com precisão. Aquele pênalti que é indefensável. Firme, forte, rasteiro, quase na lateral da rede, pro fundo do gol! Douglas camisa 10, faz o quarto gol dele no campeonato. O jogo já tem 3 gols, isso é que você queria ver, né? Exato, esse jogador não pode jogar. Mesmo batendo no goleiro, ele está impedido. Então, antes do pênalti, ele teria que marcar impedimento. Portanto, o gol foi legal. Houve o pênalti, mas aquele jogador estava em impedimento. Não, também não. E tô imaginando torcida, hein, cara? Nem é do Botafogo e nem é do Corinthians. Vem aí de novo o time do Corinthians, olha o Romarinho, grande defesa de Jefferson! Quanta gente de branco, o Botafogo ainda brigou. Conseguiu com o Sidorff. E chutou pro gol, o Elkerson não pegou bem na bola. A torcida dá uma reclamada porque o Sidorff abria pela direita. E a torcida quer sempre a bola no Sidorff. Olhou, calculou, bateu o Andrezinho, tirou o Romarinho. O rebote é do Lucas, de primeira. Jogou pra dentro da área, mas sobrou o Espadela. Deu impedimento do Dória. O Pandeirinha, Clóvis Amaral da Silva, deu impedimento do Dória. Quando partiu o chute do Lucas lá pra dentro da área, ela chegou no Dória e ele marcou. Ó, até aí tá tudo normal. Ficou fácil essa, hein, Ronaldo? Fácil mesmo, impedimento. Bem marcado. O Dória tá voltando pra buscar a bola, né? Mas em posição irregular quando disparou o Lucas lá pelo lado direito o chute. Quatro jogadores do Botafogo só dentro da área. O Corinthians tem dez. E mais o goleiro. Ela ainda vai sobrar pro time do Botafogo. Márcio Azevedo bateu pro gol. Guerreiro dominou, jogou a bola dentro da área pro Romarinho. Douglas bate de primeira. Bate pra fora, linha de fundo, tiro de meta. Aí faz a bola ficar no pé. Aquela tal de valorização, a boa e velha valorização da posse da bola. Tá impedindo o Guerreiro. Ele se livrou da marcação, ia fazer o gol, mas quando a bola chegou nele, o bandeirinha Clóvis Amaral da Silva já estava marcando a posição irregular. Marcou bem? Certo, correto. Impedido. Cidorff rola a bola e ele ia se livrando bem da jogada pra fazer o gol. Felipe Gabriel. Boa bola pro Lucas. Chegou de novo em condição. Ela passou perto, o torcedor do Botafogo do lado oposto, gritou gol. Mas o toque do Elkerson foi na rede pelo lado de fora. Veja aí a jogada. É a segunda que o Lucas passa. O Tite vai chiar daqui a pouquinho. O Caio e o Botafogo acham os caminhos. É porque quando você tem o Romarinho acompanhando um lateral de um lado, ele vai até o final. E ajuda muito na marcação ao Everly Wilson, no caso, do lado direito. Pelo lado esquerdo, quem tem que fazer esse papel é o Martínez. Nem tá acostumado ainda. E o Martínez é muito mais atacante, muito mais ofensivo do que um cara de acompanhar a lateral até o final. E dá mais responsabilidade pros volantes, o Gabriel e o Jadson, de marcar. Vem o Botafogo, o Sidorff. Bateu pro gol! Gol! E um lindo gol de Sidorff do Botafogo! Recebeu, encarou o Wallace e bateu! Bola pro fundo do gol! Ela bateu no Wallace. Ele chutava no canto direito, ela bateu no Wallace. O que, no meu jeito de ver, não tira a iniciativa, a beleza do lance, o Drigl e até o chute que ele ia dar. Claro, quando bateu no Wallace, tomou um caminho que não dava pro Cássio. Bola pro fundo do gol! Mais um do Sidorff! O segundo dele no jogo, o sexto do Sidorff no campeonato, pra estar entre os principais jogadores. Grande aquisição do Botafogo e do futebol brasileiro. Lodeiro faz o cruzamento. Olha a sobra de bola. E emendou o Jadson! Pegou mal na bola, ela foi pra fora. Ficou de frente pra jogada, de frente pra marcação do Paulo André. Inverteu o jogo, Felipe Gabriel. Dentro da área, o Lodeiro. O Bandeirinha já marcou posição de impedimento do Lodeiro. O Oswaldo vai pro tudo ou nada. Vai tirar o Jadson do volante e por o Rafael Marques, número 20, centroavante. Mais diária. Do que o Elkerson, mas sai o volante. Fica o meio campo aí com Gabriel, Sidorff e Andrezinho. Agora sim autoriza. Partiu Jorge Henrique, pé direito na bola, mas não direto pro gol. Ela bate na rede, mas pelo lado de fora, como sempre diziam os narradores de rádio antigos. Globo, a gente se liga em você. São cinco botafoguenses e todos os corintianos. Cruzamento do que Andrezinho. Olha a chance de toro e a cabeceia pra fora. Perde a grande chance da virada numa jogada pensada do Sidorff pro Andrezinho. Ele teve a chance do gol. Não dava pro Cássio. Torceu o Cássio, torceu a nação corintiana inteira. E o Botafogo ficou naquele uh que ela passou perto. Foi embora pela linha de fundo. Vasco sobe mais um pontinho. A ponte preta, idem. E o árbitro aqui encerra o jogo. Só esperam a recuperação dos dois pra encerrar a partida entre Botafogo e Corinthians. 2x2. 2x2. E o árbitro aqui encerrar a partida entre Botafogo e Corinthians. 2x2.